Brasileiros no Japão, o que fazem? Onde vivem? O que comem? Tudo isso e muito mais aqui e agora, então fica ligado. Nesse vídeo eu vou estar falando como se desenrola a vida dos brasileiros que chegam aqui de primeira viagem no Japão sem nem saber falar a língua e eu já vou avisando, é o cotidiano de muita gente, mas não de todo mundo, então não precisa vir aqui nos comentários e dizer assim, ai mas comigo não foi assim, ai mas eu não fiz isso, ai mas o fulano de tal não fez isso, ai mas eu conheço, sei lá, que não foi assim. Não é todo mundo, há suas exceções, mas vou estar falando aqui a realidade de muita, dezenas, milhares de brasileiros que chegam aqui no Japão sem saber falar o idioma. Vamos que vamos. Bom, se você chega aqui nesse país sem saber falar o idioma e a tua, o teu objetivo é juntar grana, trabalhar e juntar grana, pode ser que você caia nisso que eu vou falar agora. Primeiro, pra arrumar um emprego, você vai precisar ir numa empreiteira, e já que você não fala o idioma, você vai precisar ir numa empreiteira onde oferece serviços e suporte em português ou pelo menos um espanhol, que já tá bem melhor que japonês, né? Dá pra entender bem mais. Então se você vai numa empreiteira dessas, você acaba caindo numa fábrica e nessa fábrica você vai encontrar muito provavelmente um monte de brasileiro por lá. Então, você pode até se sentir acolhido de primeira por chegar nessa fábrica nova e ver que há outros brasileiros, mas num piscar de olhos, você vai descobrir que na verdade você caiu no inferninho. Mas, isso é tema para um outro vídeo. Quem quiser que eu fale de como é um inferninho trabalhar em fábrica onde há outros estrangeiros, principalmente brasileiros, deixa aqui nos comentários que eu vou estar fazendo vídeo. Se ninguém comentar é porque ninguém quer saber de vídeo nenhum. Enfim. Bom, aí é isso. Você pode até se sentir acolhido de primeira, a sua primeira impressão assim, Ai, graças a Deus, eu não entendo nada aqui que o chefe japonês tá falando, mas graças a Deus tem esse líder brasileiro aqui pra me dar esse suporte, pra servir de leve e traz entre eu e o japonês. Bom, a primeira impressão é que é legal, mas só a primeira impressão mesmo. Prosseguindo. Você vai precisar de uma moradia também. Não sei se o povo que aí do Brasil tá ligado, mas É um inferno, é um outro inferno. Conseguir um apartamento pra morar aqui no Japão. Aqui no Japão Não é a gente, nós brasileiros Que escolhemos o apartamento. Só um minutinho. Aqui no Japão É o apartamento que nos escolhe. Oh, fuck. É, tá, depois eu limpo. Por que isso? Porque 90% Dos donos de imóveis, propriedades Não aceitam estrangeiros Em seus imóveis. E o motivo É porque vocês não são japoneses. E eles jogam esse motivo na tua cara. Eles falam assim Não aceitamos estrangeiros. Aí você pode me falar assim Raquel Isso é legalizado Isso é preconceito É racismo É totalmente legalizado Aqui no Japão Os donos de imóveis Imóveis Tem total livre-arbítrio Pra decidir pra quem que eles querem Alugar os imóveis deles Ou não Entendeu? E não há nada que você possa fazer contra isso A não ser que você já tenha assinado um contrato Se eles desistirem Depois de você ter assinado o contrato com eles Aí Tem algo que você possa fazer Mas antes de assinar um contrato Você nem chega nessa fase de assinar contrato nenhum Porque a primeira coisa que eles perguntam É da sua nacionalidade E se você não for japonês 90% das vezes Você, ó Tá fora Você é barrado no baile E Eu posso também estar fazendo um vídeo completo Falando só sobre isso Sobre a dificuldade que os estrangeiros Não é só brasileiro não Estrangeiro em geral A dificuldade que os estrangeiros têm De conseguir um apartamento aqui no Japão E o grande problema que isso gera Quem quiser Vídeo sobre isso Deixa aí nos comentários Voltando aqui pro nosso vídeo Da vida dos brasileiros No Japão Mas assim Para a nossa felicidade Tem aquelas imobiliárias Que trabalham com estrangeiros Né E são pouquíssimas Por isso Se você tá tipo Numa região Qualquer região aí que você escolheu Pra morar e trabalhar Você vai ter que Consultar Essas pouquíssimas e raras Imobiliárias Que trabalham com estrangeiros E você pode apostar Que todos os outros estrangeiros Da sua área Também consultaram A mesma imobiliária Que você tá tendo que consultar O que leva Ao seguinte ponto Muito provavelmente Você vai tá Tendo que morar Num prédio Ou numa vizinhança Cheio de outros brasileiros E estrangeiros Né Peruano Filipino Normalmente é isso aí E você também pode Se sentir Acolhido Numa primeira impressão Né Mas Eu te digo A longo prazo Isso não é legal Certo Agora você Mora e trabalha Com brasileiros E muito provavelmente Na sua região Onde você está Tem Muitos brasileiros Estrangeiros Mas vamos falar Só dos brasileiros Isso vai Levar A outra coisa Vai O pessoal vai começar A montar Gente eu tô aqui Com a garganta Mal consigo falar Por quê? Peguei uma gripe Esse ano tá sendo Brabeza pra mim Outra coisa Outra Isso aqui eu falo Em outro vídeo Das gripes Das alergias Que tem no Japão Eu falo em outro vídeo Mas enfim É As pessoas começam A montar Business Negócios Lojas Para brasileiros Nessa região Onde há muitos brasileiros Certo Começa a aparecer Restaurantes Que é Legal Começa a aparecer Mercados brasileiros Que é Super legal Certo Ah você precisou De uma passagem De avião Pra ir pro Brasil Porque você quer Visitar tua família Vai na Agência De viagens Que tem atendimento Em português Mão na roda Certo Sendo que você Conseguiria Uma passagem De avião Muito mais barata Se você Comprasse Pela internet Mas não Vai ter Aquele atendimento Em português Que a gente Gosta Certo Ai você Precisou Renovar O visto Precisou Renovar O passaporte Você com Certeza Vai ter Assessoria Dessas empresas Que te ajudam Com todos Esses trâmites De papelada Sendo que você Poderia Fazer Tudo isso Sozinho Né Poderia Mas por que não Pagar por Atendimentos Em português É muito bom É uma ajuda Você trabalha pra isso Pra ter conforto Certo Mas deixa eu te contar A parte ruim Disso A maioria dos brasileiros Que vem pra cá Vem com um plano De Trabalhar Juntar dinheiro E fazer tudo isso No máximo Em uns 5 anos E depois retornar Ao Brasil Com um bolso Cheio de bufunfa Porém Na grande maioria Das vezes Não é isso Que acontece O pessoal Acaba ficando aqui Por 10 anos 15 anos 20 anos 25 anos A vida inteira Essa é A grande realidade O pessoal Que consegue Alcançar a meta Muito raro Só que aí Você pensa Ah, mas se Depois de 10 15, 20 anos A pessoa já ficou Craque no japonês A pessoa já saiu Da fábrica Já montou Seu próprio negócio Já evoluiu Já arrumou Outras fontes de renda Bom, quando a pessoa Chega aqui A pessoa chega aqui De primeira viagem Não sabe nada Encontra Encontra todo esse conforto Dos serviços Oferecidos em português E mora numa Vizinhança Onde é todo mundo Estrangeiro Todo mundo brasileiro E está rodeado Por serviços Oferecidos em português A pessoa entra A pessoa entra numa Zona de conforto Sem fim Não tem fim A zona de conforto É muito difícil A pessoa Ter forças O suficiente Pra Querer sair disso Primeiro porque A pessoa está sempre Com aquilo Aquele plano Lá Atrás Na cabeça No fundo da mente Não Eu ainda vou conseguir Juntar meu dinheiro E ir embora Pro meu Brasil A pessoa não desiste Do sonho Mesmo tendo passado Anos Então Se esse é o plano Pra que Estudar um japonês Pra que tentar Uma coisa diferente Sei lá Agora Muitas vezes acontece Da pessoa Constituir família Enquanto está aqui E aí os planos mudarem Acabar comprando uma casa E quando a pessoa Compra uma casa É uma parcela De 35 anos No mínimo Aí você já sabe Aí a pessoa Já desistiu de voltar Já decidiu Ficar no Japão Mas mesmo assim É muito raro Mesmo a pessoa Tendo constituído Família Aqui E comprando casa Muito difícil A pessoa Decidir Sair dessa Zona de conforto E aprender o japonês Música Música Legenda Adriana Zanotto